Olá pessoal, Preta Gil usou suas redes sociais para esclarecer informações sobre sua saúde. Após a divulgação de uma chamada do programa Fantástico, no vídeo publicado pela TV Globo, Preta menciona a amputação do reto, o que causou dúvidas entre os internautas. A cantora esclareceu que a cirurgia foi realizada há um ano, em agosto de 2020, e três, quando retirou o câncer e amputou o órgão. A artista ressaltou que o procedimento não é recente, como muitos acreditaram, e que, atualmente, está enfrentando um novo tratamento, devido a outros focos do tumor. Agora estou em um novo tratamento, com outros focos dos tumores, disse ela em vídeo. Preta Gil também agradeceu as mensagens de apoio dos fãs, e revelou estar positiva em relação ao tratamento atual. Estou aqui firme e forte de volta a esse tratamento, em busca de mais uma cura, afirmou. No domingo, a cantora recebeu alta hospitalar após completar mais um ciclo de quimioterapia. Ela espera aproveitar esse período para visitar sua casa no Rio de Janeiro, tentar de tudo para ir ao Rio esta semana, ver minhas cachorrinhas, minha mãe, minha casa, minhas plantinhas. Compartilhou. Amores, vindo aqui, hoje é domingo, dia 8 de setembro. Hoje é isso. Eu saí do hospital hoje, fiz o meu segundo ciclo de quimioterapia, desse meu novo tratamento oncológico. Eu dei uma entrevista na segunda-feira passada para a minha amiga, Maju, que vai ao ar hoje no Fantástico, onde eu conto como foi minha recuperação e como está sendo minha recuperação, ainda da cirurgia que eu fiz no ano passado. No ano passado, em agosto do ano passado, exatamente um ano atrás, eu tirei o meu câncer e amputei o meu reto. E isso foi há um ano atrás. E nesse um ano eu venho fazendo reabilitação com tratamento com fisioterapeutas pélvicos, com cirurgiões, médicos, oncologistas, enfermeiros, e venho me reabilitando. E, obviamente, a internet é meio confusa, tem uma chamada do Fantástico que fala sobre a amputação e as pessoas acham que eu fiz essa cirurgia agora. Não. Essa cirurgia eu fiz há um ano atrás. Agora eu estou num novo tratamento com outros focos dos tumores, mas que também serão sanados, também serão curados, com toda a minha fé, com toda a dedicação dos meus médicos, de Deus, dos meus orixás, das minhas santinhas. E eu estou aqui, firme e forte, de volta a esse tratamento, em busca de mais uma cura. Obrigada a todos vocês que me mandam mensagem. Preta Gil acabou revelando que tem um novo amor para chamar de seu. A novidade vem pouco mais de um ano após o término com Rodrigo Godói, com quem a cantora ficou casada por sete anos. Estou amando uma pessoa, revelou o artista em entrevista ao Fantástico. Segundo a filha de Gilberto Gil, ela está feliz e o relacionamento tem feito bem a ela.